Gente, vamos começar mais um vídeo de Shadow of Light, capítulo 10. Pai, você não pode ouvir, Adolfo? Pai, você não pode ouvir, Adolfo? Pai, você não pode ouvir, Adolfo? Pai, você não pode ouvir. Muita gente, não tocando no palco. Comecei mal essa fase, porque eu não to sabendo o caminho. Estou atrás da confissão. Como é que é a confissão? Muitos brilhos aqui, né? Tchau. Tchau, Tchau. Amém. Amém! Tchau. Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só o azar que deu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá fraco, é nóis, é nóis, é nóis. Tchau, tchau. 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 é nóis, é nóis apara esse chefe mais uma só conferir aqui falta só essa aqui agora, a última lembrando gente que no capítulo 7 eu esqueci de pegar um, viu no capítulo do tempo da lua em cima do espelho e aí E agora como é que é o Zorocenho? A primeira está acesa. Esse aqui então eu acho. O que é esse agora? Droga, está acabando o bichinho ali. Vou pegar aqui. Ele não é resolvido, ótimo. Ele não é um grande perigo. Ele não é um grande perigo. A primeira está a vida. Ele não é um grande perigo. Ele não é um grande perigo, isso é um grande perigo. Fechou! Ah, esse monstro aqui, gente! Espeaches! Que normal é esse passeio. Um baldo aqui. Olha só, esse traço ruta. Que normal é esse? Que normal é esse? Que normal é esse? Um pau aqui. Tchau! Vai! E agora... O que é isso? O que é isso? Olha só o último papel... E agora eu vou para onde? Não sei por onde ir... Putz grilo aqui... Não sei por onde ir... Oh, agora é game over... Deu game over... Putz... Não sei por onde ir... 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 E agora? Faz o que aqui? Que coisa... Não sei por onde ir... 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 Não sei por bounded... Não sei por onde ir... Abertura Abertura Oh, che... Abertura 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 Apla Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Interrompido. Deu um azar. Ah, deu um azar agora dos grandes. Deu sorte. Tchau. 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 Droga. Droga. Batalha disputada, gente. Tchau. 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 Analyze. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O fracasso dela certamente é um raio. Aí, chico mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vamos ver as conquistas aqui. Vamos lá. Conquistas. Droga, demora, não é, gente? Deu erro. Tá aí apareceu. Mil de mil, gente. Completei o jogo. Olha só. Rápido. Tá aí, ó. As últimas três conquistas que eu consegui nesse vídeo. Vamos passar aqui. Espera aparecer aqui a foto. Aparecer todas as conquistas do jogo. 100% completo. Mil de mil. Vamos voltar pro jogo. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Olha só. Tchau. A noite é escura e envolvente. Fecha os olhos, relaxe e deixe o sono vir lentamente. Acabou, gente. Muito bom esse jogo. Muito bom mesmo. Amei. Obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. E até o próximo vídeo de Shard of Light, se você não estiver assistindo. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal.